No estado de São Paulo, existe uma lei que obriga condomínios a chamarem a polícia em casos de maus-tratos a animais. E foi isso que aconteceu. Um homem foi preso por estar agredindo a própria cadela. O morador recebe a polícia com surpresa. Ele quer saber o motivo da operação. Desnutrida e assustada, a cadela Maria, com pouco mais de um ano, não sai do colo do ativista. A prisão do morador aconteceu depois que vizinhos do condomínio onde ele mora ouviram barulhos das supostas agressões contra a cadela. Essas imagens de ser ruído interno são do elevador do condomínio e mostram a violência dele contra o animal e se encolhe ao receber socos e chutes. O homem tem outros registros de violência no prédio e recebeu várias denúncias dos moradores. Já a cadela Maria agora está sob os cuidados de um abrigo. São até cinco anos de reclusão. A lei ficou mais rigorosa e ganhou apoio da população, principalmente na internet. Apesar disso, os casos de maus-tratos continuam crescendo. No estado de São Paulo, uma lei recente obriga condomínios a denunciarem qualquer caso de maus-tratos entre os condôminos. E com as leis mais severas, agora pode levar à prisão. Cadeia para maus-tratos. Os agressores não passarão. Denuncie.